Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Hisense A2 Pro, então bora para o vídeo. O A2 Pro é fabricado pela Hisense e roda o Android 8.1 e sim, você está vendo o smartphone com duas telas. Ele tem a mesma pegada do Yotafone, celular que já apareceu aqui no canal há muito tempo atrás. Bem, falando da sua tela principal, ela possui 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia AMOLED, proteção não especificada e o PP401. Seu pressionador, Snapdragon 625, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz. A GPU é a Adreno 506. Suas câmeras, a traseira da Sony e a frontal da Samsung, a traseira possui 12 megapixels e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e a lagave 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 64 GB e expansível até 128. Sua conectividade, ele possui espaço para dois chips, um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0 NFC, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.090 mAh, fabricada pela Hisense, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 188 gramas. Seu valor está ali próximo aos 700 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos prós dele. Seu processador, o Snapdragon 625 é muito eficiente, é um processador barato, econômico e que não te deixa na mão. Roda alguns jogos, muitos aliás, da Google Play e também consegue levar o celular o dia inteiro com tranquilidade. Memória RAM, para rodar o Android 8.1 com 4 GB de RAM fica muita folga e vai rodar com bastante fluidez. Sua bateria, 3.000 mAh ali para o 625, pode parecer pouco, mas é bem razoável, vai conseguir levar o celular por um bom tempo. Seu peso, somente 188 gramas e ele é bem fino também, 0.85 centímetros. A sua tela secundária, que vocês estão vendo do lado direito da imagem, onde a imagem está em preto e branco, é uma tela TFT, a mesma do Kindle, aquele tablet da Amazon para você ler livros, o e-book, né? E possui 540 por 960 de resolução. Suas câmeras também aparentam ser muito boas, vale lembrar que você consegue usar a câmera traseira como frontal, é só colocar na tela traseira, a de TFT, e tirar foto usando ela para olhar com a câmera frontal, você consegue usar então as duas câmeras para tirar selfie. O único contra, não tem proteção em nenhuma das duas telas, ou pelo menos não especificar isso, a Hisense não deixou claro isso, que tem alguma proteção em alguma das duas telas. Mas no final, quem decide é você, você compraria o Hisense A2 Pro? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Hisense A2 Pro, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.